E aí gente, tudo bem? Bom, hoje aqui no canal eu vou trazer um vídeo que vocês sempre me pediram que era sobre make masculina, pra mostrar como é uma maquiagem masculina então como eu não sou assim, tipo, muito boa no assunto, eu comprei essa maravilhosa que entende de tudo desse mundo de maquiagem pra preparar minha pele hoje eu vou fazer umas fotos então eu chamei ela pra gente gravar esse vídeo e ela vai falando pra vocês e vocês vão acompanhando aí as dicas de make Então a gente começa limpando o rosto vou usar um gel de limpeza aqui, vou borrifar um pouquinho de água e limpar o rostinho inteiro dessa coisa fofa depois de limpar a gente usa um hidratante, qualquer hidratante Gente, é super importante hidratar o rosto independente se a tua pele é oleosa ou não porque a preparação da pele é o que vai dar a durabilidade da maquiagem o dia inteiro e a noite inteira, tá? Agora a gente vai pro primer eu vou usar um primer que é HD porque ele vai fazer fotos também então a gente tá trabalhando com a pele toda HD pra foto e vídeo Agora eu vou usar esse diluidor aqui que é da Criolan e vou usar o Dermacolor vou diluir os dois pra fazer uma pele HD bem leve nele Aí depois da gente terminar a pele fazer a pele eu pego uma sombrinha como se fosse sombrinha de sobrancelha pode ser cremosa ou pode ser em pó aí eu vou fazer alguns detalhes a gente pode cobrir algumas falhinhas pra quem tem barba tem meninos que tem falha na sobrancelha a gente pode estar alinhando deixando tudo bonitinho, geometricamente pra ficar mais bonito na foto e no vídeo, tá gente? pra balada também, né? Né? Né eu vou passar um pouquinho de blush nele que é um blush cremoso também o mesmo do Dermacolor da Criolan eu vou passar só pra pele dele não ficar tão branca tão maquiada pra dar uma leve coradinha, tá? então é bem leve, ó gente, depois de ter finalizado a pele dele agora eu vou aplicar um pó eu gosto muito de aplicar pó solto, tá? esse daqui é um pó solto bem fino e à prova dada então é essencial pra quem vai tirar foto pra quem vai sair pra balada coloca um pouquinho assim na mão e vamos ao trabalho aqui tá focando? um pouquinho assim na mão tá focando? e a gente pega a esponjinha assim, ó e vai aplicando aí depois que você passou o pó no rosto inteiro bonitinho você vai pegar um pincelzinho assim só vai fazer levezinho e passar assim, ó aí agora a pele tá um pouquinho pesadinha ainda mas depois a pele vai reagindo e se adaptando com a maquiagem aí a pele vai ficar mais leve não vai ficar tão pesada assim, tá gente? agora eu vou pegar essa coletinha de iluminador e vou iluminar com esses tons assim, ó então, Gil, agora que a gente terminou aqui a make, que eu estou pleníssimo eu queria que tu passasse umas dicas assim pro pessoal que eles sempre falam ah, Eduardo, sua sobrancelha está muito errada depois que tu passa maquiagem eles sempre falam, né? aí, tipo, tem alguma dica de lápis pra passar também na barba? tem, claro que tem gente, então, não só as meninas mas os meninos também corrigir aquelas falinhas, né? que todo mundo às vezes se incomoda fica desconfortável até a gente tem várias sombrinhas assim pra sobrancelha tem pastinhas de sobrancelha também que nós mulheres usamos para arrumar a sobrancelha e tá tá no silencioso aí eu também então, tem a gente pode estar passando como eu mostrei aquele refil do Dermacolor que eu apliquei nele assim, eu uso muito pra correção de sobrancelha e você pode usar pra correção de barba você pode o Du tinha algumas falinhas aqui ó em que podem enfim, você sempre espalhar com o pincel ah, eu posso comprar um lápis? pode só que nunca aplica aplica? adoro eu gosto disso então, pega sempre um pincel aplica antes de aplicar pega o pincel na pontinha do lápis aí, com o pincel você vai aplicar nunca com o lápis direto e a mesma coisa com a sombra eu não tenho um melhor e um pior eu acho que os dois são válidos assim, tanto o lápis quanto a sombra vai pelo que você se adapta melhor entendi e uma dica de base baratinha a gente gosta de coisa barata quem não gosta todo mundo gosta aquelas coisas baratas então, gente eu tenho sim então, eu uso muito esse Baby Cream da L'Oreal ele custa em torno de 30 reais e também temos esse Baby Cream aqui da Nivea que eu adoro, gente eu amo mesmo ele é muito bom super hidrata é bom como da L'Oreal então, assim eu gosto de misturar os dois em mim eu utilizo os dois juntos assim, bastante eu acho que fica o acabamento bonito seca bem e tal se você dá muita pressa nem precisa passar pó eu particularmente passo pó porque a durabilidade aumenta assim com o pó, né? também temos um primerzinho baratez aqui da Ruby Rose se vocês quiserem utilizar vocês podem utilizar também ele é baratinho assim, custa entre 12 e 15 reais é ótimo ele cobre super bem os poros ele deixa a pele bem matizada ele é muito bom galera, então esse aqui foi o vídeo de hoje a gente espera muito que vocês tenham gostado das dicas que a Ju passou e agora não esquece de passar lá no canal dela verdade que o pessoal encontra por lá ah, encontra dica muita dica produto muita coisa, gente eu também aceito sugestões se vocês quiserem é só me mandarem dicas que eu vou amar fazer um tutorial pra vocês então, ó vou deixar uma bolinha com o rosto dela aqui ó, é só você clicar que você vai direto lá pro canal dela, ok? não esquece de deixar o like nesse vídeo se inscrever se inscrever se é novo e de se inscrever no canal da Ju também beijo, gente até